Hoje acordei, abri os olhos, despertei e fiz as coisas que nem sei o que fazia, mas estava feliz. Quando sorri a dor que existia passou e o tempo que eu esperava chegou, você surgiu enfim. E eu me entreguei com toda a força pra esse novo amor, iluminado, doce, rosa, flor, você nasceu pra mim. Quero te ter a cada dia, novo amanhecer, dormir sonhando junto com você, adeus, chão, solidão. Hoje acordei, abri os olhos, despertei e fiz as coisas que nem sei o que fazia, mas estava feliz. Quando sorri a dor que existia passou e o tempo que eu esperava chegou, você surgiu enfim. E eu me entreguei com toda a força pra esse novo amor, iluminado, doce, rosa, flor, você nasceu pra mim. Quero te ter a cada dia, novo amanhecer, dormir sonhando junto com você, adeus, chão, solidão. Quero te ter a cada dia, novo amanhecer, dormir sonhando junto com você, adeus, chão, solidão. Quero te ter a cada dia, novo amanhecer, dormir sonhando junto com você, adeus, chão, solidão. Amém. 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 Amém.